Senhor Presidente, senhores senadores, confesso com profunda tristeza que nunca desejaria prazer a esses pronunciamentos que vou fazer agora. Principalmente depois de 65 anos de vida pública, 32 anos nesta casa, na véspera de sair, um projeto que eu não recordo ter acontecido algo igual. Não lembro que esse projeto tenha copiado algo que tenha acontecido. Nós sabemos, e sabemos bem, que, lamentavelmente, nos últimos tempos, a política no Brasil não é uma política baseada em princípios, não é uma política baseada em programas partidários, não é uma política baseada em doutrina. São arranjos que se fazem, arranjos muitas vezes que mudam e alteram-se semanalmente, com um objetivo, maioria para votar um projeto. Maioria casual, eventual, seja o que for, a que dê como vitória um projeto. E os governos, para fazerem isso, usam de todos os métodos possíveis. Estamos hoje com 40 ministérios, porque com 30 e tantos partidos é necessário ter tantos ministérios para que os partidos pertençam à base do governo. Então, essa é a realidade. Troca, troca. É dando o que se recebe. Periodicamente, às vésperas de um projeto que o governo acha importante, é a mesma tragédia. Sama deputado no gabinete, ministro, vamos atrás do outro. Olha, tu tem isso, tu quer esse projeto, nós vamos aprovar, desde que tu vote no governo. Essa manobra sempre foi feita. Esse troca-troca sempre foi feito. Essa compra de votos, entre aspas, sempre foi feita. Mas agora, nós temos uma inovação que não tínhamos até então. A dona Dilma, no triste fim do seu governo, e no trágico início do que está por vir, o que é que faz? Ela põe uma verba de 447 milhões em emendas parlamentares individuais. Envia ao Congresso o projeto de lei que flexibiliza a meta de superávit primário, cuja votação está prevista para hoje, a presidente Dilma editou o decreto-lei que prevê cerca de 800 mil a cada um dos 300, dos 500 e tantos deputados e os 81 senadores. para que eles destinem as verbas para os seus redutos eleitorais. Mas no mesmo texto, o governo avisou que a verba só será liberada se os parlamentares derem aval à mudança da regra da política fiscal. mas o grave é que isso não ficou na palavra, isso não ficou no boca a boca. Isto ela fez o decreto, apresentou um decreto e nesse decreto ela determina a verba só será dada, o parlamentar só será dada essa verba de quase um milhão se ele votar da presidência com relação à lei fiscal. Olha, não é uma cama de vereadores do interior, não é um congresso de uma republiqueta lá do fim do mundo, é o Congresso Nacional do Brasil. onde a presidenta resolve votar no papel, oficializar, depois de uma campanha que se falou tanto em ética, que se falou tanto em programa partidário, que se falou tanto em moral, em dignidade, surge essa decisão. A presidenta baixa o decreto, queria a verba, mas diz ali o deputado e o senador só dirá direito a essa verba se votar o projeto que ela quer que seja votado. Mas, por amor de Deus, eu estou entrando com um projeto de lei, senhor presidente, eu estou entrando exatamente nesse momento em uma tentativa de evidência absurdo, projeto de decreto legislativo, onde eu susto, o Congresso Nacional suspende o decreto da presidenta, determina que ele não existe. O decreto da presidenta, já a entrada desse projeto que entrei, já diria ser um fator determinante para que as bancadas dissessem que não vão aceitar a oposição. Eu acho até que deveria se exigir que a própria presidente retirasse, renunciasse, revogasse esse seu decreto. E aí, sim, eu acho que o Congresso estaria livre e estaria tranquilo para votar, inclusive, a favor. É claro que a votação a favor já é estranha. A grande vitória, o grande mérito que nós tivemos através do tempo é o cumprimento da meta fiscal. É normas estabelecidas através das quais as despesas do Executivo eram regulamentadas e determinadas, fiscalizadas. E até esse ano, todos os governos fizeram o máximo do possível para cumprir a determinação de ficar no limite. A atual presidente esse ano, como era um ano eleitoral, extrapolou todos os limites e gastou muito além do que podia gastar. o que ela está fazendo agora, como ela gastou muito além do que ela podia gastar, como ela vai ter que prestar de conta, prestar conta dos atos do seu governo e vai ficar provado que ela não cumpriu, que ela está devendo, ela quer mudar a lei. Eu só podia gastar 50, gastei 120, a lei diz que era só 50, pois ela vai dizer pode ser 120. Adapta a lei aquilo que ela gastou. Essa é a piada, essa é a piada da... Agora eu quero nos colocar sócios dela, que nós aprovamos o decreto dela. Aprovamos, ganhando em conta da prestação 700 mil cada senador e cada deputado. Além dessa minha decisão, a oposição também entrou no Supremo Tribunal com algo semelhante, solicitando que a mesma medida seja tomada por parte da senhora apresenta. Lamento, lamento muito as manchetes de jornais, o que vai sobrar nesse fim de governo ao lado da... ao lado da Petrobras será esse decreto. Esse decreto que é o vexame dos vexames. Se a gente governava dando para receber, toma lá, dá cá, me dá o ministério e eu voto em ti. Se fazia em acordo de boca, agora é lei. Se bota na lei a determinação. Se tu votar a favor do governo, leva o dinheiro. Se tu não votar, não leva o dinheiro. que bela política do Partido dos Trabalhadores nesse final de um governo e nesse início de outro. Obrigado, presidente. do Partido do Partido do Partido